graças a Deus pra sempre ele será cordeiro e o tronizado amém meus irmãos vamos orar de dois em dois, de três em três vamos levantar as nossas vozes, vamos clamar por nós vamos pedir pela vinda dele, do bendito cordeiro de Deus amém Colossenses capítulo 3, versículo 11 Colossenses 3, 11 a palavra de Deus nos diz assim no qual não pode haver grego nem judeu circuncisão nem incircuncisão bárbaro cita escravo livre porém Cristo é tudo em todos porém Cristo é tudo em todos vamos falar juntos porém Cristo é tudo em todos tudo o que nos é dado nesta vida nos é dado por Cristo nos é dado por causa dele nos é dado para ele a vida familiar não é diferente a vida familiar é uma dádiva nesta terra é um prazer é um deleite nesta terra mas a vida familiar não foi dada para nós porque tudo o que existe nesta terra existe por causa de Cristo as coisas animadas e as inanimadas as instituições que o Senhor criou tudo o que existe nesta terra existe para que a glória de Cristo possa ser visto nós não podemos enxergar a vida de outra forma a vida só pode ser vista desta forma a vida familiar não pode ser vista com outro entendimento Cristo precisa ser tudo em todos os elementos de uma casa para que ele seja tudo em todos poucas coisas nessa terra dão tão mal testemunho do Senhor Jesus do que uma família que conhece a ele e cujas pessoas não estão nele é muito triste nós somos o povo que conhecemos nós somos o povo que os olhos têm sido abertos nós somos o povo que nos reunimos nós somos para não cantar bobagens nós cantamos o cordeiro as nossas músicas cantam ele são para ele o evangelho precisa trazer um impacto dentro das nossas casas porque se o evangelho não trouxer um impacto dentro das nossas casas isso daqui é quase nada a nível de testemunho é bom é agradável é santo o Senhor aceita mas o testemunho é o testemunho da família grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja o nosso alvo de continuarmos hoje é nós entendermos um pouco melhor que Cristo precisa ser tudo nos nossos papéis uma mulher cumpre os papéis dela porque ela tem por alvo Cristo ela não cumpre os papéis com outro alvo ela cumpre os papéis dela visando Cristo um homem ele cumpre os papéis dele não porque tem alguém falando não porque é o caminho mais fácil ele cumpre o papel dele porque é a única maneira que existe dele glorificar plenamente Cristo na vida dele vocês estão me entendendo? para que Cristo seja tudo em todos e quando nós homens e mulheres estivermos cumprindo os nossos papéis os nossos filhos simplesmente se ajustarão simplesmente eles se ajustarão eu tive uma experiência muitos anos atrás o André ele estava entrando naquela fase dos cinco para seis anos de idade e a Alessi chegou para mim um dia e falou César o André deu de me resistir uma criança de cinco seis anos mas a gente já tinha conversado como é que uma criança de cinco ou seis anos resiste a um pai ou uma mãe já já agora não daqui a pouco ele deu de me resistir a Alessi comentou comigo eu falei tá bom eu estava numa fase muito boa a nível espiritual ela falou comigo eu fui orar sobre o assunto e quando eu fui orar sobre o assunto passado uns dois três minutos de oração o senhor falou comigo César ele fez três perguntas César o André está resistindo a Alessi e eu falei senhor como é que eu resolvo essa situação e aí o senhor fez a segunda pergunta César a Alessi está resistindo a você e aí eu falei senhor eu e a Alessi havíamos combinado um procedimento dentro de casa e ela não estava tendo esse procedimento falei senhor achei o problema aí veio a terceira pergunta César você está resistindo a mim aquele era um período que eu ainda tinha muitos pecados grosseiros que eu vinha confessando para minha esposa e eu falei senhor não pergunta mais nada não eu levantei chamei a Alessi conversei com ela pedi perdão confessei o pecado oculto pedi perdão por aquele pecado depois de tratar a minha vida tratei a vida dela sobre o que ela estava fazendo que ela não deveria fazer e nós dois não conversamos com o André o André simplesmente mudou entendam o que eu estou falando as coisas que nós vivemos elas são mais do que emocionais elas são espirituais resistência é um assunto espiritual muito mais do que emocional confissão de pecado é um assunto espiritual muito mais do que emocional resistência de um filho é assunto espiritual quando o casal resolve as suas coisas os filhos naturalmente vão encontrando resolução porque nós simplesmente vamos semeando a boa semente e quando semeamos a boa semente com autoridade de vida com o coração adequado aqueles em que a semente cai tem mais facilidade de terem o coração trabalhado os casais a palavra hoje vai continuar sendo para nós e eu falo ela eu vou partilhar com vocês com todo o temor do mundo com todo o temor do mundo porque a medida que eu partilho eu tenho que lembrar que eu próprio tenho que vivê-la depois de reestudar os textos essa manhã eu chamei minha esposa e pedi perdão a ela porque a gente vai aprofundando e vai aprofundando e vai vendo cada vez coisas mais sérias nos nossos papéis então eu quero que a gente ouça compreendendo que o nosso alvo o alvo de estarmos fazendo isso daqui é que a nossa casa toda seja do Senhor o nosso alvo não é nenhum outro o nosso alvo de nos reunirmos para estudarmos isso daqui não é descobrirmos estratégias psicológicas não é de descobrirmos maneiras de fazer as coisas o nosso alvo de estudarmos isso daqui é para que Cristo seja tudo em todos dentro da nossa casa amém para que nenhum filho dessa congregação esteja distante do Senhor para que todos nós estejamos no Senhor só que começa com nós homens e mulheres chamados a cumprirem o grande chamamento dele você foi criado para Deus e Deus quer que você entenda que Cristo tem que estar presente na sua forma de agir nas suas ações na sua conduta nós já vimos as pessoas que não ouviram se quiserem depois ouvir os irmãos tem gravado aqui deixa eu me lembrar bem rapidinho por que que nós falamos de papéis papéis são aceitos em qualquer instituição do mundo e é aceito de uma forma maravilhosa qualquer pessoa qualquer instituição aceita papéis mas quando nós falamos de papéis na família o diabo se levanta com uma fúria violentíssima dizendo que não existe papel de homem e de mulher queridos nas escrituras Deus criou macho e fêmea homem e mulher simples assim e Deus atribuiu ao homem alguns papéis e atribuiu a mulher alguns outros papéis em algumas situações nós cumprimos o papel um do outro rapidamente brevemente de forma bem pequena mas existem papéis de homem papéis de mulher nós já passamos um tanto das escrituras mostrando isso para os irmãos Gênesis 1 o governo é conjunto já vimos isso Gênesis 2 a mulher auxilia se ela auxilia o homem responde pelo que acontece na casa então o homem tem o papel isso já está dito de manter o foco lá na frente ouvindo a mulher que enxerga curto e vê o que está acontecendo de imediato as duas visões são extremamente importantes a visão curta que a mulher tem essa visão aberta do que está acontecendo de imediato e a visão resumida que o homem tem enxergando lá na frente então a mulher auxilia o homem governa Gênesis 2 Gênesis 3 nós vimos que a mulher depois da queda a mulher foi dado o papel de cuidar de pessoas especialmente se ela vem a casar do marido e dos filhos ao homem foi dado a tarefa de prover a casa Gênesis 3 já estudamos isso com detalhes salmo 128 as cinco áreas da vida de um homem estão colocadas por ordem de resolução não de importância mas de resolução o homem tem que se resolver com Deus o homem tem que aprender a lidar com dinheiro e trabalho o homem tem que cuidar da sua esposa o homem tem que educar os filhos ao redor da mesa com comunhão com tempo olhando no olho fazendo uma tarefa com calma ao redor da mesa que os filhos são formados e o homem então abençoa a sua igreja um homem só abençoa a sua igreja quando ele tem um lar organizado esse é o ensino das escrituras nós não vamos abrir mas eu vou mencionar rapidamente que é um dos textos que mais confusão dá sobre o papel da mulher eu só vou mencionar rapidamente porque nós não vamos conseguir concluir o que eu gostaria de falar hoje provérbios capítulo 31 eu quero que as irmãs ou os irmãos depois em casa leiam provérbios capítulo 31 mas leiam com entendimento a bíblia não se contradiz naquele texto aquela mulher trabalha muito inclusive fora de casa mas nós temos que lembrar que o final do texto diz que os filhos lhe chamam de tosa para os filhos fazerem um elogio desse é porque os filhos dessa mulher são crescidos já passaram há muito tempo a fase que demanda bastante tempo do meu ponto de vista eu não posso provar isso para vocês vai até os 25 anos do filho do mais novo a mulher tem que estar perto olhando cuidando vendo o que acontece o texto de provérbios fala de muitos relacionamentos que essa mulher tem essa mulher se relaciona com o marido essa mulher se relaciona com os filhos essa mulher dá ordem a suas servas essa mulher cuida dos órfãos essa mulher cuida dos necessitados essa mulher é estimada entre os juízes essa mulher tem seis tipos de relacionamento qual é de acordo com o gênesis o foco central da mulher pessoas relacionamento essa mulher tem doze tarefas da maioria das tarefas todas elas implicam em relacionamento então a mulher tem no foco dela gente pessoa a mulher foi dado privilégio de formar a gente para a glória do senhor ela tem o privilégio de sentar de contar histórias existe um livro chamado talvez vocês não vão achar família forte do charlie swindle você lembra o capítulo roçana em que tem a história das bíblias lá o capítulo 3 do família forte ele começa com vários estudiosos falando sobre várias versões da bíblia eu gosto dessa versão eu gosto daquela por causa disso por causa daquilo até que um deles levanta e diz assim eu amo a versão da bíblia da minha mãe vocês estão entendendo porque quem começa quem começa a jogar a bíblia para a cabeça da criança é a mamãe é a mamãe quem pega quem vai trabalhando uma mãe jeitosa tranquila mansa sossegada que põe o filho no colo vai trabalhando vai trabalhando vai trabalhando e essa palavra vai penetrando dentro dessa criança então leiam provérbios com esta ótica que eu estou colocando para vocês com a ótica de que esses filhos são adultos e que essa mulher está tocando em pessoas certo o próximo texto que é o texto que nós vamos abrir abram em efésios capítulo 5 texto mais conhecido sobre esse assunto começando com versículo 21 palavra de de Deus diz assim sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesma igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama porque ninguém jamais odiou a sua própria carne antes a alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja não obstante vós cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite a seu marido queridos os papéis nos são dados com a expressa finalidade de fazer com que a coisa funcione bem só isso papel não existe para outra coisa papel existe para que a coisa funcione de forma bem ordenada vocês estão entendendo? você quer ter um lar com uma rotina estável cada um tem que assumir o seu papel cada um ficando dentro do seu papel a coisa funciona muito bem e os filhos são naturalmente abençoados nesse processo então eu quero descrever para vocês esse texto e se nos for possível terminar no texto de Pedro e Tito bem rapidamente que eu vou só mencionar para a gente poder fechar e na próxima reunião nós entrarmos já no assunto de educação de filhos que está mais para educação de pais do que exatamente educação de filhos o primeiro papel aqui eu vou começar o texto fala das mulheres mas eu vou reservar o assunto das mulheres mais para o final o texto estabelece esse é um texto que estabelece dois papéis para a mulher e seis papéis para o homem o texto pesa mais para o homem o texto começa dizendo que é para nós nos sujeitarmos mutuamente porque nós não podemos viver a vida familiar se não num espírito de humildade dos seis papéis dos homens nesse texto qual é o que nós mais sabemos que é para o homem ser o que? o cabeça alguém aqui saberia me citar os seis? porque quem que não gosta de ser o cabeça? certo? mas esse é um resumo muito pequeno do que o texto está colocando para nós vamos lá vamos tentar ele diz assim porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo primeira coisa o homem é o cabeça essa palavra cabeça no original significa autoridade ou direção então quem responde pelo que acontece dentro da casa? o homem homem você tem o privilégio de virar dentro da tua casa e falar querida sim querida não só que homem você vai ter a responsabilidade de se apresentar diante de Deus antes dela e ele vai te perguntar que direção você deu como que você usou da autoridade que eu te dei para que Cristo seja tudo em todos se você der para a sua casa uma direção que não está no Senhor você não traz a glória de Cristo Cristo não está sendo tudo em todos então a primeira palavra que é a mais conhecida cabe ao homem a direção final daquilo que acontece dentro de casa cabe ao homem a autoridade mas queridos no mesmo versículo ele faz uma comparação e aí ele abre um segundo papel dizendo o porquê que o homem é a autoridade o porquê que o homem é a cabeça da casa ele tem que dar a direção ele diz assim sendo este mesmo o salvador do corpo vocês sabem o que significa essa palavra salvador no original então a ideia é Cristo é a cabeça a igreja que somos todos nós somos o corpo certo e agora ele faz um comparativo com o casamento ele diz que o homem é o cabeça no casamento e que a mulher é o corpo então a cabeça tem a expressa finalidade de fazer o que com o corpo salvá-lo mas o que que significa essa palavra salvar no original essa palavra salvar significa preservar então ao homem foi dado o papel de autoridade de direção dentro de casa mas não é para ele decidir coisas não é apenas para ele virar e falar nós vamos para o norte ou amanhã nós vamos para o sul não a capacidade a autoridade que lhe foi dada tem a expressa finalidade de conservar a esposa de preservar a esposa então ele tem que entender que o poder de mando nosso nós precisamos compreender que o poder de mando nosso não está ligado ao mando está ligado à conservação da mulher a preservação da mulher queridos as irmãs me aguentem eu vou colocar de um jeito indigesto a mulher precisa ser salva dela mesma mulher se afoga em seis centímetros d'água os maridos eu estou certo ou não o problema maridos é que põe a boca e o nariz em seis centímetros d'água ela morre mulher pode morrer com isso daqui de problema vocês estão me entendendo mulher pode morrer com isso daqui de problema a coisa cresce e agiganta na cabeça dela ela entra em angústia ela entra em desespero e quem vai sofrer com o desespero da mulher os filhos porque quem cuida de ambiência dentro de uma casa nós vamos ver muito isso no mês que vem quem cuida de ambiência dentro de uma casa é a mulher mais do que o homem queridos se eu chegar em casa irritado e minha esposa estiver tranquila de que jeito que a casa vai ficar tranquila vamos inverter eu estou um poço de serenidade e minha esposa está irritada de que jeito que a casa vai ficar toda ela homens nós temos que entender que a autoridade foi nos dada nós somos cabeça para nós pensarmos em como conservar a mulher em como preservar a mulher em como não deixar que ela se perca dentro das coisas que ela está vendo vocês estão conseguindo entender não toma outra dimensão a questão de ser o cabeça não dá outro sentido a questão de ser o cabeça nós precisamos ouvi-la entendê-la tentar compreender o que elas estão vendo que as vezes nós simplesmente não vemos tentar entender aquilo verificar o que de fato tem peso o que não tem peso e então tomar a decisão de como agir vocês estão me entendendo? os irmãos que pegam esse texto sem entender as mulheres batem a mão na mesa e dizem eu sou o cabeça eu decido ele está mais para cabeçudo do que para cabeça não que em alguns momentos o assunto não tenha que ser encerrado e o homem tenha que dizer chega é assim pode até ter algum momento em que isso aconteça chega conversamos o suficiente isso é muito comum com criança você explica de um de dois de três de quatro o jeito filho não entende filho já te expliquei de tudo quanto é jeito que era possível a partir de agora é assim que nós vamos fazer com filho isso é muito comum às vezes isso tem que acontecer também dentro do casamento então a finalidade de nós sermos o cabeça é para nós salvarmos a mulher das coisas que acontecem com ela não abram os textos mas existem duas referências nas escrituras que dizem que a mulher é enganável ou seja a mulher em função da emoção em função da oscilação hormonal a mulher ela pode ter enganos dentro dela por isso o governo não é dado a ela nem o governo da casa nem o governo da igreja é dado ao homem que não tem este problema de engano o texto de Timóteo diz que quando Adão pecou ele pecou deliberadamente mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão a transgressão da mulher é por engano a mesma coisa ocorre em segundo aos Coríntios capítulo 11 mas eu zelo por vós com zelo de Deus para vos apresentar a um só esposo que é Cristo Senhor mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva assim vocês sejam enganados e vocês se apartem da simplicidade e da pureza que é devida a Cristo mulher é enganável por isso o governo é do homem mas ao mesmo tempo que ela é enganável ela é auxiliadora ela enxerga coisas que nós não enxergamos ela vê situações que nós homens simplesmente não vamos ver por isso o homem tem a expressa o expresso entendimento de que o meu governo tem a finalidade de conservar a minha esposa de preservar a minha esposa amém meus irmãos com isso já partilhei o segundo item o primeiro ser o cabeça autoridade direção o segundo então ser o salvador da mulher o que que é o salvador o preservador o conservador se eu quisesse ir um pouquinho mais longe complicar a vida dos homens eu podia ir vamos lá vamos fracionar a palavra preservador se eu fracionar a palavra preservador vai dar no seguinte o homem é um pré servidor quem costuma levar o chinelinho na cama quem costuma preparar o café quem costuma deixar tudo em ordem mas queridos olha que coisa interessante que a bíblia fala que o homem tem que ter qual atitude dentro de casa de pré servidor deixa eu me fazer uma pergunta para vocês nós servimos ao nosso senhor é uma verdade mas entre a igreja servir a Cristo e Cristo servir a igreja quem serviu quem primeiro Cristo serviu a igreja homem presta atenção chegue em casa para a segunda jornada porque você responde pela casa chegue em casa para a segunda jornada queridos isso aqui não tem nada a ver com o mundo isso aqui não tem nada a ver com o mundo o mundo ensinou para as mulheres que elas tem duas três quatro jornadas isso daqui está nos ensinando que o homem tem a jornada de trabalhar e quando ele volta para casa se ele quer trazer Cristo no lar dele ele volta com a expressa finalidade de servir a sua casa vocês estão me entendendo sentar com a esposa conversar com ela sentar com os filhos corrigir os problemas que precisam ter essa ideia de que trabalhei o dia inteiro e agora preciso relaxar ela não existe nas escrituras o homem é o pré servidor dentro do lar vocês estão me entendendo não que a mulher não tenha que servir porque nós também temos textos em que a mulher precisa servir ao homem mas o homem tem essa atitude de pré servidor dentro da casa vamos mais aí diz assim maridos amai vossa mulher como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela a palavra amor aqui é ágape e não existe uma tradução fácil para a palavra ágape no original não existe uma tradução é tal coisa que significa nós sabemos que ágape representa o amor de Deus pelo homem nós sabemos isso mas não existe uma tradução uma frase que me explique a palavra ágape sabe por quê? porque amor na bíblia ele é traduzido por ação não por definição olha como é que a bíblia trabalha amor define amor o amor é não disse alguma coisa do amor diz que o amor é incorporado numa forma de ser simples assim então amor é traduzido por formas de fazer a coisa eu tenho que ir e eu tenho que ter a ação para que o amor seja traduzido no texto de 1 Coríntios o amor é paciente bondoso não arde em ciúmes não se ufana não se insoberbece não se conduz inconvenientemente não se exaspera não se ressente do mal olha eu acho maravilhoso tudo sofre o amor tudo sofre gente intolerante a dor não está amando porque o amor tudo sofre tudo crê tudo espera e tudo suporta o amor ele é incorporado na forma de ser olha falando do nosso Deus como é que define Deus é amor incorporou ao jeito que ele é agora imediatamente depois de dizer que Deus é amor diz assim nisto consiste o amor é uma ação não em que nós tenhamos amado mas em que ele nos amou e entregou seu filho como propiciação pelos nossos pecados olha que palavrinha curiosa que apareceu quando vai explicar o amor de Deus nisto consiste o amor qual é a forma do amor de Deus ele entregou e aqui está dizendo que Cristo amou fazendo o que se entregando então a regra é simples homem você quer amar sua esposa você vai ter que entregar alguma coisa o futebol a televisão a pescaria não existe amor sem entrega sacrificial o sentar para conversar alguns alguns anos atrás a minha esposa me pediu uma coisa a Alessi virou e eu perguntei para ela Alessi como é que você vai se sentir amada ela falou César eu queria ter um sábado de manhã tranquilo eu queria que os nossos sábados de manhã fossem tranquilos acordar um pouquinho mais tarde e tomar um café tranquilo meus queridos eu acordo às seis da manhã faça chuva faça sol eu 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 acordo muito cedo acordo às vezes antes mas o pedido dela está difícil para mim então as primeiras os primeiros sábados eu fiquei acordado na cama porque não existe amor sem entrega se você quiser amar a sua esposa você vai precisar sacrificar alguma coisa sua essa é a definição de ágape ágape é um amor sacrificial algum sacrifício tem que ser feito para que o amor possa vir para fora você não vai amar a sua esposa se algo dentro de você não for perdido não for entregue quem que pode dizer que algo é esse ela você vai ter que perguntar para ela querida o que que precisa morrer em mim o que eu citei aqui eu tenho certeza tv nas várias coisas jornal e vai por aí afora tv pescaria futebol e lazer eu tenho certeza que vai ter que morrer mas muitas mulheres vão ter outras coisas que você vai ter que matar dentro de você não existe amor se não houver entrega de algo vocês estão me entendendo e aí com o pensamento anterior de que eu vou servi-la fica difícil não assim como Cristo serviu a igreja então terceiro aspecto do homem o homem ama eu quero citar só um texto vocês não abram jeremias 31 3 é um texto que fala sobre amor no velho testamento um dos principais textos do meu ponto de vista sobre amor diz assim com amor eterno eu te amei então atrelou amor a um assunto chamado tempo minhas irmãs como que vocês vão se sentir amada pelos maridos se eles derem o que via de regra tempo um bom tempo de qualidade não existe amor sem tempo nós precisamos entender isso eu prego isso há uns 20 anos mais ou menos e há uns sete anos mais ou menos eu estou abrindo meu coração com vocês minha esposa me procurou e falou César eu acho que você não me ama tanto quanto você diz não eu falei imagina que absurdo eu acho que você não ama claro que eu te amo olha tudo que eu faço eu acho que você não ama você tem me ensinado e tem ensinado onde a gente vai que não existe amor sem tempo e eu vejo você ter tempo e disposição para muitas pessoas para muitas igrejas e não ter nem o mesmo tempo nem a mesma disposição para mim então eu venho me arrependendo do meu pecado e venho buscando da parte do Senhor uma direção de como poder organizar o meu grande nó é meu é tempo é tempo sem tempo a gente não foca direito no que a gente precisa fazer por isso maridos se você quiser organizar a sua família você não vai conseguir organizar sem tempo porque não existe amor onde não há tempo naquilo nós amamos nós damos tempo para aquilo que nós amamos a segunda coisa do texto é que diz assim com amor eterno eu te amei por isso com bondade te atrair até mim então como é que um homem ama o homem ama através de gestos de bondade os gestos de bondade eles existem para atrair ele não é amor bondade não é amor mas bondade é o gancho pelo qual a gente faz as pessoas fazerem isso daqui na gente olharem para a gente quem aqui não admira uma pessoa bem educada quem aqui não admira para alguém que segura a porta para você quem aqui não admira alguém que providencia um copo de água para você quem aqui não admira uma pessoa que tem gestos de cuidado para com você então tenta entender os movimentos de atração que a gente faz isso daqui é para o homem os movimentos de atração que a gente faz para com a mulher precisam ser atos de bondade queridos não existe traição feminina onde há marido bondoso e gentil não existe e acreditem em mim se tem uma coisa que existe dentro do seio da igreja são mulheres que traem os maridos isso existe não é pouco e via de regra são todas mulheres sérias em geral caem nesse assunto caem nesse problema porque a falta de atração da parte do marido para com elas pequenos gestos de cuidado de amor de atração então a bíblia está nos dando as pistas eu tenho que dar tempo e eu tenho que ser gentil eu tenho que cuidar dela com gentileza e se cuidar de gentileza atrai e aí então eu vou poder desenvolver o amor pela esposa amém? terceiro ponto diz assim para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra terceiro ponto quarto ponto aliás a mulher tem que ser santificada agora marido deixa eu fazer uma pergunta sabe aquela mulher aqui que é bem forte de opinião deixa eu te fazer uma pergunta entre o teu argumento e o dela na cabeça dela qual que é mais forte? o dela então como é que você vai argumentar com essa mulher? como é que você vai santificar essa mulher? o que significa a palavra santificar? significa separar como é que você vai santificar essa mulher? você vai santificar essa mulher pela Jesus falou assim em João 17 santificam-os na verdade a tua palavra é a verdade então o homem se ele quer separar a mulher para aquilo que Deus a chamou se ele quer tirar dela aquelas impurezas aquelas coisas indevidas ele precisa abrir isto daqui e ministrar isto daqui ao coração da sua esposa vocês estão entendendo? o nosso argumento homem não tem o poder de libertar mas a palavra tem o poder de santificar o problema é simples se eu fizer uma reunião de mulheres aqui quantas mulheres vão vir? e se eu fizer uma reunião se eu fizer uma reunião de oração para mulheres quantas vão vir? se eu fizer uma reunião de oração para homens quantos vão vir? sem medo de errar quem aqui no nosso meio lê mais a bíblia o homem ou a mulher? a mulher agora é vergonha sabe por quê? porque o quarto papel que é o de santificá-la é nosso e só pode ser feito pela como é que você vai limpar sem a palavra? não existe nas escrituras lavagem a seco nas escrituras só lavagem por água como o texto mesmo vai dizer não existe lavagem a seco não existe tem que ser por isso daqui eu vou fazer um desafio aos homens se você lê cinco capítulos por dia você lê ela em um ano em um ano se você gastar uma hora de leitura por dia você lê ela cinco vezes não ama é uma média que vai da leitura de cada pessoa se você tem uma área da sua esposa que você gostaria de santificá-la compre uma concordância bíblica a grande maioria de nós aqui quer ter uma mulher mansa até porque é uma exortação que a bíblia manda as mulheres serem mansas pegue uma concordância bíblica e procure as palavras mansidão tranquilidade humildade que são termos afins olha eu dei esses dias essa tarefa para um irmão num grupo ele cumpriu a tarefa direitinho pegou as três palavras fez na noite que eu dei isso para ele sentou no dia seguinte ministrou o coração da esposa todos os textos que a bíblia diz aquele respeito eu quero perguntar para ela como que foi e como que ela está sentindo porque eu tenho certeza que isso aqui aplicado do jeito correto separa a mulher santifica a mulher homens nós deveríamos ser um povo que conhece isso é ridículo nós sabemos quando os nossos times vão jogar é ridículo nós sabemos o resultado da tabela dessa semana você tem memória numérica use para decorar isso daqui você tem memória visual aprenda pelo menos a achar a posição em que o texto está na bíblia use as ferramentas que Deus depositou no teu cérebro de forma a trazer a glória do Senhor o fato é esta casa de Deus não terá lares santos não terá filhos ordenados se os homens não derem a vida não terá os irmãos de frente vão bombar vocês e vão irmão e vão irmão e vai ser de reunião atrás de reunião e eles vão ter que apagar incêndio na família de vocês eu reúno um grupo de pais para estudar a palavra de Deus eu disse para eles algumas semanas atrás desesperadamente eu não quero atender os filhos de vocês eu me recuso a atender os filhos de vocês porque vocês têm recebido da palavra o que nós precisamos é de homens que gastem tempo inseparado na palavra de Deus decorem isso daqui aprendam escrevem papelzinho põe no bolso põe no espelho vai gravando os textos o espírito vai te dar uma direção de como fazer mas isso daqui tem que ser derramado dentro dos nossos corações senão nós não temos condições de santificá-las os irmãos estão entendendo Jesus Jesus ele não conhecia a palavra Jesus era o nome dele era verbo verbo que significa palavra e o nome dele ele é um verbo que denota uma ação ele não apenas conhecia a palavra mas essa palavra era derramada através dele em forma de ação vocês estão entendendo meus queridos esta igreja para crescer santa edificada no Senhor ela precisa de homens que no dia a dia leiam isso daqui decorem isso daqui e apliquem isso daqui a vida nas suas casas amém quarto papel quinto papel o texto diz para santificar se tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra eu coloquei em separado mas o sentido é o mesmo mas eu preferi separar o que é purificar? purificar é fazer limpo é tirar a sujeira a palavra santificar significa separado são expressões diferentes a palavra purificar significa tirar a culpa do pecado como a mulher é emocional ela se perde muito nas questões emocionais ela consegue se sentir culpada por coisas que ela não tem culpa ela fica confusa na forma de agir ela pode no mesmo dia ir para o norte e para o sul tomar uma decisão não eu vou fazer isso então no final do dia ela acho que é melhor eu não fazer quem é tomado pela emoção fica muito confuso aqui entra a palavra purificar a mulher tem necessidade de ficar limpa nós temos que tirar o peso que o pecado exerce sobre ela mostrando onde ela pecou onde ela não pecou tranquilizando o coração dela limpando ela dessas angústias que vem no dia a dia os irmãos estão entendendo? a palavra santificada ela é diferente ela significa separado eu vou separá-la para alguma coisa mas a palavra purificar significa tirar a culpa que o pecado produz dentro dela e queridos uma mulher entregue a si mesma minhas irmãs me aguentem uma mulher entregue a si mesma se ela é determinada ela vira um general ela se perde quando ela se perde nela mesma ela pode ficar irritada e autoritária de quem é a culpa o pecado é dela mas de quem é a culpa de nós que não organizamos se ela se perde nela mesma nas emoções e ela é retraída ela corre o risco de deprimir de afugar de se afundar de não ter energia de não ter vigor para fazer as coisas tudo por quê? porque nós não estamos limpando elas no dia a dia das emoções que ela passa quinta tarefa purificar sexta tarefa diz assim versículo 29 porque ninguém jamais odiou a própria carne antes a alimenta e dela cuida como também Cristo faz com o Senhor essa palavra cuida ela é achada mais uma vez apenas no novo testamento anotem aí aqueles que quiserem anotar em 1 Tessalonicenses 2.7 o que que é cuidar aqui? o cuidar aqui significa acariciar mulher tem necessidade do que? de afeto de ser acariciada de ser cuidada e nós temos crianças no nosso ambiente então eu não estou pensando naquilo não é esta carícia é a carícia é a carícia de afeto de aquecer de cuidar essa palavra no original essa palavra cuidar significa aquecer olha que definição linda significa suavizar pelo calor suavizar pelo calor a medida que o homem traz ela para perto dela e aquece ela cuida dela ela vai ficando suavizada leve dentro de casa então o sexto papel do homem o homem precisa cuidar acariciar suavizar sua esposa meus queridos mulheres me aguentem não deixa de tocar nelas porque senão elas inventam mirabolância na cabeça estou feia estou gorda não me ama não me quer deve ter outra então esse acariciar tranquiliza o afeto da mulher vocês estão me entendendo ela entende que não há ninguém além dela a medida que fazemos isso certo? no texto de 1 Pedro abram lá tem só dois papéis agora para o homem 1 Pedro 3,7 deu certo? diz assim maridos vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil tratai-a com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações dois papéis aqui para o homem o primeiro é para o homem viver a vida comum do lar o que tem mais comum no lar do que uma pia suja de louça uma fralda de um bebê para ser trocada uma roupa para ser tirada do varal um chão para ser varrido as mulheres as mulheres aguentem não existe nenhuma ordem na bíblia que é para o homem ser um bom dono de casa então o que está sendo pregado aí no mundo não existe nas escrituras a casa é papel da mulher simples assim mas é para o homem viver a vida comum do lar vocês estão vendo a segunda jornada? vocês estão entendendo que o homem chega com o entendimento de que é para ele participar das coisas que acontecem do dia a dia? filho pequeno é desesperador especialmente se você tiver dois, três em seguida fica desesperador a mulher precisa de ajuda um banho com criança até que idade a gente dá banho junto não dá banho junto tudo isso nós vamos ver quando a gente for estudar sobre filhos todas essas coisas nós vamos conversar só que o marido tem que entender que é para ele participar da vida comum do lar algumas mulheres não precisam algumas mulheres são tão dinâmicas que elas se resolvem por conta mas mulheres é uma ordem que a bíblia deu para o homem então o homem precisa ter esse entendimento a segunda coisa segundo papel de Pedro é para o homem tratar a mulher tratar a mulher com toda dignidade o que que é a palavra dignidade no original anota aí significa uma boa opinião significa uma excelência significa uma aparência impondo respeito então é mais ou menos assim querida na frente dos filhos que delícia que estava a tua comida olha quero ensinar a vocês olha o esforço que a mamãe fez por todos nós boa opinião vocês estão entendendo os pequenos gestos meus queridos se tem um serviço infeliz nessa terra é o tal de cuidar da casa o serviço infeliz se você não acredita em mim paga uma semana de férias para tua esposa sozinha fica você na casa e faz você o serviço da casa essa história de que a ela não faz nada o dia inteiro é assim é frustrante um homem cristão que diz esse tipo de coisa porque é um serviço extremamente infeliz só que Deus deu para as mulheres esse papel é um serviço que se faz todo dia e se brincar eu tenho que refazer no dia não dá nem para ser no dia seguinte tem que ser refeito é um serviço extremamente infeliz você trabalha no escritório e aí você diz assim nossa folha de pagamento já passou um mês ela diz assim ai tem que cozinhar de novo todo o dia todo o dia vocês estão entendendo então a mulher precisa ser tratada com dignidade com boa opinião amém esses são os papéis dos homens em Tito só vou mencionar tem um papel que eu acho muito curioso diz assim Tito capítulo não precisam abrir capítulo 2 versículo 1 diz assim que é para os homens mais velhos serem respeitáveis temperantes sadios na fé no amor e na constância ele usa uma palavra curiosa para o homem constância porque se eu for pensar entre o homem e a mulher quem que é inconstante mas a exortação para ser constante é para quem sabe por que queridos porque nós somos especialistas em prometer coisas e não cumprir isso é dos homens e aí a exortação para o homem é que o homem seja constante eu não sei se eu entro ou não no papel das irmãs na lista de Efésios são só dois papéis então bem tranquilo nós aprendemos muito cedo o seguinte que quando o silêncio é muito grande ou muita gente ri é porque o assunto é sério está todo mundo entendendo volta lá em Efésios capítulo 5 deixa eu me mencionar apenas os dois papéis da mulher versículo 22 as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao senhor o que que significa a palavra submissão significa sujeitar-se colocar-se debaixo de alguém mas submissão e sujeitar-se dá mais ou menos na mesma e aí eu resolvi investigar um pouco mais outras expressões e eu descobri em um dos dicionários a expressão submeter-se sabe o que significa no original grego submeter aposentar o que que a bíblia está mandando você fazer minha filha aposenta aquela coisa que você quer ou aposenta essa forma de buscar busca de outra maneira busca de outra forma busca com outro entendimento outra expressão significa retirar então eu quero citar três coisas que as mulheres precisam compreender nesse termo submissão o submeter então é eu me colocar debaixo de uma mesma missão qual é a missão do homem e da mulher para que Cristo seja tudo em todas então a mulher se coloca debaixo do marido para que para que Cristo seja tudo em todos por que que o homem desiste de futebol de tv de tudo quanto é coisa de pescaria por que que o homem desiste disso para que Cristo seja tudo em todos então a submissão é me colocar debaixo desta mesma missão só que eu quero citar três coisas a primeira é um privilégio a mulher receber o testemunho da submissão muitas irmãs aqui estão usando o véu eu não vou entrar nesse assunto os irmãos já trabalharam isso o véu não tem nenhum outro símbolo se não o da submissão os irmãos aí com certeza já trabalharam isso mas primeiro aos coríntios capítulo 11 não precisam abrir versículo 10 diz que a mulher dá um testemunho a anjos a mulher recebeu o privilégio de dar um testemunho do que é submissão nós temos que entender que esse assunto é espiritual mulher preste atenção você não vai conseguir formar filhos de uma forma adequada se os seus filhos não quiserem se submeter a você e seu marido e sabe quem que dá o testemunho de submissão pra eles você você dá o testemunho de submissão de sujeição e eu gostaria que você visse isso como um privilégio porque isso nos é ensinado via de regra como um peso como um fardo e a bíblia diz que os meus mandamentos não são penosos a submissão não é algo penoso ela não é algo penoso como o amor que o homem tem que ter a mulher não constitui algo penoso constitui algo santo o amor e a submissão então a mulher recebeu este privilégio de espiritualmente dar um testemunho que não é visível mas a toda criação em especial aos anjos de que é possível nos sujeitarmos ao nosso bendito senhor então primeira coisa o privilégio segunda coisa quando não constituir pecado ou seja você quer de um jeito eu marie de outro quando não constituir pecado o que você faz se submete não brigue por nada que não seja chamado pecado não brigue por nada que não seja apenas a questão de pecado senão você vai entrar em insubmissão e você vai ficar desguardada você vai sair de baixo desta cobertura bendita a nível espiritual então não constituindo pecado se submeta mas eu posso dizer a mesma coisa para os homens homens não constituindo pecado ame porque isso também dá um testemunho é um testemunho do amor de Cristo assim como a mulher dá um testemunho da submissão da igreja o homem dá um testemunho de amor de Cristo então quando eu quero algo a mulher quer de outra forma quem que faz primeiro o homem ou a mulher queridos se o homem entender que aquilo não constitui pecado faça um esforço por amar como é que nós vamos resolver esse casal um quer amar o outro quer se submeter olha que coisa bendita que coisa santa que coisa louvável que ambiente leve que fica dentro de um lar porque tudo lembrem-se o casamento tem a expressa finalidade de dar um testemunho grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja então minhas irmãs em segundo lugar em primeiro o privilégio da submissão o segundo não sendo pecado se submeta o terceiro não se submeta há nada que constituir pecado porque a sua submissão precisa ser como ao senhor as irmãs estão entendendo então se aquilo fere a tua paz pessoal rouba a tua dignidade você não tem por que se submeter você precisa explicar conversar mostrar isso nas escrituras para o teu marido e não se submeta aquilo que constitua pecado de forma clara não dá para entrar em detalhes aqui porque não dá para entrar em muitos detalhes mas tem muitas coisas que nós homens podemos pedir que não constituem que vão constituir pecado e a mulher não tem por que se submeter a isso amém agora se eu abrir primeiro a Pedro eu tenho vários papéis da mulher então eu vou mencionar apenas vocês leiam em casa e eu vou mencionar lá a bíblia diz assim mulheres vós igualmente submeteis aos vossos maridos para que se algum deles ainda não obedecem a palavra sejam ganhos sem palavra alguma ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor deixa eu explicar o texto para vocês tem comentaristas que dizem as duas coisas que dizem que o texto está falando de mulheres casadas com homens ímpios então é para elas ganharem esses homens o sem ali é com s não é com c sem palavra alguma quietinhas mas existem comentaristas que também dizem que existem homens eu creio assim existem homens cristãos que não se sujeitam a determinadas áreas ainda a Deus de que jeito que é para a mulher ganhar o marido naquela área sem palavra ao observar o que o vosso honesto comportamento cheio de temor mulher fala uma duas três vezes não entendeu se reserve a Deus em oração e ore por aqui aguarde a hora de colocar novamente mas ganhe o seu marido e nada de caras e bocas nada de fazer bico se distanciar porque ele é ganho no silêncio e observando o vosso honesto comportamento não um comportamento manipulador sabe essa coisa de que o mundo diz aí a gente pode tudo dependendo do jeito que a gente agir a gente põe ele aqui na palma da nossa mão isso daí não é um honesto comportamento isso é um comportamento manipulador isso é extremamente inadequado isso é falta de verdade mulher não pode manipular e mulher se quiser manipula e a mulher é proibido a manipulação ao filho de Deus não a mulher é pro homem observar o vosso honesto comportamento cheio de temor certo e aí diz assim que é para as mulheres não se preocuparem com a vestimenta externa então e mulheres não é para vocês cuidarem do frisado de cabelo adereços de ouro aparato de vestuário aí diz assim seja porém o homem interior unido ao incorruptível trajo uma vestimenta de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus mulher você quer ter um grande valor diante de Deus vou colocar vocês numa situação num caminho apertado você vai ter que aprender a ser mansa como é que uma pessoa que não é mansa edifica a gente como é que uma pessoa que não é mansa auxilia o marido como é que uma pessoa que não é mansa vai edificar filhos não abram decorem não abram mas decorem provérbios 16 21 diz assim a doçura no falar aumenta o saber você quer auxiliar a mente do seu marido a doçura no falar aumenta o saber você quer comunicar uma coisa para o seu filho a doçura no falar aumenta o saber é assim que a Bíblia diz e se Deus pede isso é porque isto é possível mulher não perca um milímetro da tua força porque Deus precisa de mulheres fortes não perca um milímetro da tua força mas entenda a definição da palavra mansidão a palavra mansidão significa força sob domínio aquela energia aquele vigor aquela determinação mas completamente dominado pela rédea do condutor vocês estão entendendo minhas irmãs então não percam o teu vigor mas esse vigor tem que estar sujeito a condução do Senhor o Paulo Bornelli ele dá um exemplo que é bem fácil da gente entender ele diz que se você for usar um cavalo para entender a questão de mansidão se você pegar um pangaré e um quarto de milha qual você acha que é manso? a gente vai pensar que é o pangaré mas o que é um quarto de milha treinado é ele no pleno vigor da força dele mas completamente dominado pela rédea do condutor Deus vira para uma mulher dessa e fala assim fala ela vai falar com autoridade Deus vira para ela e diz assim cala ela vai calar e vai equilibrar o ambiente da casa Deus vira para ela e diz assim me louva ela vai parar tudo pôr o joelho no chão e louvar o Senhor não percam uma vírgula da força de vocês mas a força de vocês precisa estar sujeita a ação do Espírito de Deus porque aí vocês se tornam mansas vocês estão entendendo e aí fala algo mais indigesto já estou terminando diz assim que é para as mulheres esperarem em Deus lá no texto de 1 Pedro capítulo 3 de 1 a 6 diz que é para as mulheres esperarem em Deus minhas irmãs tudo em vocês Deus fez para esperar vocês mestruam tem cólico uma semana mestrua mais uma vocês gestam esperam nove meses vocês amamentam por seis meses vocês falam conosco e aguardam assim alguns dias sendo assim bem gentil né tudo em vocês está ligado à espera e aí ele fala uma coisa curiosa lá em 1 Pedro ele diz 1 Pedro 3 versículo 5 diz assim pois foi assim mesmo que a si mesmo se ataviaram as santas mulheres que esperavam em Deus estando submissas a seu próprio marido querida presta atenção no que eu vou te falar se você não aprender a esperar você não vai aprender a se submeter o grande problema às vezes da submissão da mulher é que ela não sabe esperar essa é uma lição que o Senhor vai ter que trabalhar com você é uma lição essencial na tua vida quanto você vai esperar eu não sei algumas mulheres esperam pouco tempo para ver a intervenção do Senhor outras mulheres esperam uma vida toda para ver a intervenção do Senhor o fato é que se a mulher não aprender a esperar ela não aprende a se submeter aí deixa eu fazer uma pergunta para as irmãs aqui de 0 a 10 quanto você sabe esperar esquece marido filho pensa em você quanto você sabe esperar as coisas que você quer dá uma nota para você de 0 a 10 0 você não sabe esperar nada 10 você é uma exímia esperadora nem sei se existe isso que nota você se dá eu vou usar aqui quem se deu abaixo de 5 levanta a mão pois é minhas queridas quem que se deu aí entre 5 e 7 levanta a mão certo quem deu acima de 7 levanta a mão muito bem muito bem aprendam a esperar e aí diz uma outra coisa diz que é para vocês se tornarem filhas de Sara Abraão é o nosso pai da fé de todos nós mas sobre as irmãs existe uma comparação existe uma tipologia é para vocês se tornarem filhas de Sara o que que ela fez para se tornar filha de Sara ela praticou o bem e ela não temeu perturbação ela lidava bem com o futuro quantos maridos não trabalham demais porque suas esposas temem perturbação queridos nós temos que lembrar que Sarai armou aquela encrenca mas ela aprendeu depois de transformada em Sara a praticar o bem e não temer perturbação alguma amém amém leiam o texto de Tito capítulo 2 tem direções para as mulheres mais velhas e para as mulheres mais novas aí as irmãs leiam o texto próximo encontro nosso nós vamos começar a falar sobre filhos então nós vamos gastar aí nós vamos ver com os irmãos como que nós vamos fazer nós vamos gastar um tempo aí trabalhando essa questão de como formar os filhos qual é a boa notícia sobre os filhos você nunca está atrasado se o senhor ainda não falou com você não importa a idade do teu filho se o senhor ainda não ministrou determinados conceitos é porque a hora de aplicar vai ser agora então independendo da idade do teu filho venha ouça busque do senhor o entendimento e a clareza amém vamos nos colocar de pé vamos orar Senhor Senhor obrigado pela tua palavra perdoa 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 a multidão dos nossos pecados e ajuda nos a te pertencer ajuda nos a organizarmos os nossos lares pedimos graça pedimos que a tua palavra trabalhe os nossos corações santificando nos purificando nos senhor faz isso para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus amém Amém